E aí É, eu vou para a banho! Ah! Eu não confio de você Não, eu não confio de você Eu não confio de você Ah, eu confio de você Você precisa do o seu tempo Você precisa isso Mais odiado Não mexe Mas opa Você precisa falar Você precisa do o seu tempo Olha tudo Isso ocorre o 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